Como eu visto esse busto? Olha, ela arrumou o vaso feio dela. Eu vou pegar meu negócio de novo. Fazer alguém podar a rosa. Como que eu vou fazer alguém podar a rosa? Eu tenho que pegar a rosa? Sai, tia. Não! Ela vai ter que cortar a rosa dele? Como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Que velho burro, minha gente. Que velho burro, minha gente. Que velho burro, minha gente. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei como vestir o busto. O que eu colocaria nesse busto? Eu não sei. Eu não sei. O que eu colocaria nesse busto? Um sutiã, talvez? Misa, posso te dar dica? Então, né, Rindin? Acho que meio que... Eu já fiz 90% da missão aqui só com dica de vocês, né? Gente, peraí. Será que ela vai vestir ele? Ou não? Não sei como vestir ele. Como que eu faço ela cortar a rosa? Esse jogo é mais difícil do que parece. Eu juro. Sai, 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 sai. Sai, sai, seu pato idiota! Vão embora. Você não vai me substituir. Não vai. Você nunca mais vai fazer isso na sua... Aí. Sou trouxa. Ela nunca mais vai te achar, tá? Só pode existir um ganso. Aqui. Esse ganso sou eu. Cadê o velho? Tá devolvendo as coisas. Sai! Não, não, não! Não! Não joga de volta, não! Eu vou fazer ela por em mim. Não! Otário! Sai, dia! Me deixa em paz. Cara, ela não me deixa em paz. Põe o laço em mim, por favor. Aí, chat, pegamos o laço de volta. Pegamos o laço de volta. Põe em mim! Põe em mim! Põe em mim! Yes! Yes! Trouxa! Obrigado pelo meu laço. Já joguei esse jogo. Entendo quão difícil ele é. Pior que ele é. Muito difícil. Porque você não tem... Não sei, na verdade. Não sei se é incompetência minha. Eu ainda não compreendi como que eu faço ela vestir o busto. Ela não vai por um sutiã no busto, né? Como que eu faço pra ela cortar? Ela tá emocionada, não doida. Quem? Eu ou a velha? Gente, como que eu faço pra ela cortar a rosa? Ah, eu acho que eu sei como ela vai cortar a rosa. Sai, tia! Tem que arrastar aquilo ali, né? Obrigado, Mum, pela dica. Incrivelmente, eu fiz ela sem ler. Foi assim... Ah, eu esqueci que esse velho não gosta do laço. Sai, tia. Ele não gosta do meu laço. Sai, tia, que ele não gosta do meu laço. Aí. Aí, tia. Valeu. Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, Mum, pela dica. Obrigado, chat. Aí, rapaz. Mica! 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 Pega aqui. Puxa a rosa agora. Aí, hindi! Meu cérebro cresceu 5 centímetros. Corta lá. Ela vai cortar? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Ela vai cortar sem querer? Ó. Ela vai cortar sem querer? Assim tão fácil? Oh, my God. Dona Florina, o que você fez? Eu vou contar tudo pra ele. Eu vou contar. Não fui eu que fiz isso. E agora? Meu Deus, gente. Como que eu faço pra ela vestir? Põe isso aqui nele. Só vai faltar... Isso. Só vai faltar vestir o arbusto. O que o arbusto... Eu acho que eu sei o que ela vai pôr no arbusto. Ela vai pôr o chapéu do velho no arbusto. Oh, my God. 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 Aí. Ganso Stealth. Dona Florina e Girafales, sim. Dona Florina e Gir... Não! Não, 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 não. Tu esqueceste? Girafales. Eh... Tu esqueceste. Tá? Olha aqui, querido, que eu trouxe pra você. Olha aqui. Ó. Aí. Calma. Olha aqui. Olha aqui. Olha que eu trouxe pra você. Não vai ficar lindo? Não vai ficar lindo? Põe nele. Põe. Põe na florida. Põe aqui, caceta. Mano, ela fez uma placa. Você tá de brincadeira que ela fez uma placa? Põe nele. Põe, eu tô mandando. Venha pôr nele. Esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é fantástico. Venha. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, põe nele, põe nele, põe nele, põe nele. Olha aí, chat. Meu Deus, nunca me senti tão inteligente. Ué, isso. Põe na calvície dele. Yes. Yes. Tem que pôr mais alguma coisa? Ele precisa de mais roupa? Ah, eu preciso pegar tudo do velho. Oh, não. Oh, não. Eu não posso fazer isso, chat, porque eu corro perigo com o meu laço. O velho me odeia por causa do meu laço. Põe esse jornal aí, tio. Põe esse jornal aí, tio. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí na tua moralzinha aí, que eu vou passar com esse óculos. Ai, 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 ai. Pega o óculos. Pega o óculos. Yes, 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 yes! Põe aí. Ó Toma, pega o charuto e o óculos Ela também quer o charuto Mano, mas ele nem tem boca Como que ela vai pra um charuto Agora a Viette ama Ela sempre me amou, desde que eu Substituí O Roberto, este ganso aqui Tá, depois que eu matei ele, assassinei ele Ela ama somente a mim Meu Deus, até o charuto Ele quer Chat é pôr a minha vida em risco Porque o meu laço É muito importante Não Se eu tivesse sem laço Eu podia só pegar e correr, mas como eu tô de laço Eu sei que o velho vai ficar muito puto Se ele me ver, entendeu Tchau, sou o Drip Calma aí, queridoncio Calma aí, queridoncio Relaxa aí, relaxa aí, queridoncio Relaxa É a última coisa, chat A última coisa, chat Yes Yes Ele não gosta de você com laço porque ele tem inveja Sim Quem não teria, né Eu sou um lindo ganso Maligno Põe aí pra mim Vai Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Eu sou tão estiloso Que eu te ajudei a vestir o seu busto Tá De tão estiloso que eu sou Você jamais vestiria esse busto Tão belamente assim Gente, a última coisa que eu quero fazer é tirar essa placa Tá Desculpa Essa placa É Ela é um pouco ofensiva contra a minha identidade De um ganso maligno Tá Isso aqui é um pouco demais contra a minha pessoa Isso aqui vai ficar junto com o Roberto Meu Deus, eu travei Meu Deus, gente, eu travei Tá, eu vou embora, eu vou embora Antes que ele pegue o meu laço Eu fechei? Yes Eu fechei Pra onde a gente vai agora? Vou dar a volta Quero descobrir pra onde a gente vai agora, chat Vanderlei Hi guys, cheguei atrasado, mas cheguei O importante é que cheguei, sim Exatamente, Vanderlei Vanderlei, você é o cara das boas dicas do Granny? Eu acho que sim Alguém lembra de onde eu vim? Eu não sei Eu não sei Uma mulher da Chat, vamos fazer um desejo Chat, faça um desejo Eu vou fazer o desejo de ser o ganso mais lindo da eternidade Errei Errei de novo Yes Qual o desejo de vocês, chat? Qual o desejo de vocês, chat? Oi Ah, agora tem um acesso mais fácil por aqui Um grande pato gênio da moda Sim Eu sou o pato mais... Mentira, que tem outro laço Isso é outro laço Gente, eu não sei pra onde a gente vai Me perdi na gameplay Opa Opa É meu laço Yes, 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 yes Nossa, tudo se interliga Mas onde é o nosso próximo objetivo? Lá na casa da mulher Naquela porta que tava aberta Ou não? Tem nada a ver Eu quero comer pizza todo dia Esse é o seu desejo? Acho que você vai acabar enjoando, não vai não? Pô, pizza todo dia? Live da missa de domingo a domingo Meu desejo Chat Chat Qual o nosso próximo objetivo? Mano, botaram mais placas contra mim Isso é um absurdo Tá? Calúnia Isso aqui é calúnia Isso aqui é calúnia Chat Eles tão armando contra mim Ah, eu acho que eu achei pra onde a gente vai agora Meu Deus, eu sou muito linda de laço Mano, se alguém tirar o laço de mim Eu acho que eu vou chorar Ah, a gente voltou pra cá Chat, qual que é o nosso próximo objetivo? Pra onde a gente vai agora? Acabou? Eu desejo a misa com um milhão de inscritos Verdade Esse era um desejo melhor que o que eu fiz De ser um pato lindo Para toda a eternidade Devia ter pensado melhor Gente, como... Pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou agora? Não sei Onde a gente vai? Eu me perdi na gameplay Na game Nelson Tchau, misa Vou jantar e já volto Pra ver o seu vídeo Tô amando A live Parabéns Tchau, Manoel Tenha uma boa Janta Tá? Aproveite Sua janta Tchau Otário Duke É aqui pra onde a gente vai? Eu sabia na onde tem que ir Você sabia ou você sabe? É aqui, será? Acho que é aqui, né? Ah Quem abriu? Quem abriu? Ai, que lindo A gente vai atasar na vida de uma criança Chat Outra criança Tá? Outra criança Chat, meu laço ficou no arbusto Não Eu sofri tanto Pra levar esse laço E ele ficou no arbustinho Entra na casa Chat Eu acho que a gente vai ficar por aqui Por hoje, tá? Eu disse que essa é uma live mais curta E foi Teve só uma horinha e pouquinho, eu acho Mas é isso, chat Por hoje, tá?